Oi, eu sou a Sabrina, eu tô na área de serviços financeiros, operações financeiras, e eu tô na Vivo há quatro anos. Como eu me sinto, vim trabalhar todos os dias como Sabrina, depois que eu furei a bolha como um homem gay pra assumir que eu sou uma mulher trans. É quebrar um murinho por dia. Em 2021, eu descobri que a empresa tinha um grupo de apoio pro público LGBT, que era o Vivo Pride, e comecei a fazer parte desse grupo. Então, foi justamente entrar na Vivo e me sentir tão segura, tão liberta dentro da empresa que se eu entrasse nesse mundo e se eu me aceitasse, eu não seria discriminada. Foi difícil pras pessoas no início falarem, nossa, como que eu vou trocar seu nome? E hoje eu tenho muitas pessoas do meu time que falam, eu não consigo imaginar você com um nome antigo, eu não consigo te ver mais sem ser Sabrina. Eu fui super emocionada em abrir a máquina e estar lá Sabrina Almeida. Então, isso é muito importante pra nos completar, né? Esse ano a Vivo patrocinou a Parada LGBTQIA+. E eu tive uma experiência maravilhosa, que foi a primeira vez que eu coloquei o cabelo, foi a primeira vez que eu usei um vestido, e eu fui em cima do trio, né? Representando a Vivo. Então, isso foi muito importante pra minha transição. Eu me senti segura, estável, e que não ia ser a transição que iria atrapalhar o meu profissionalismo.